Música Música A porra, a porra Fernandesespiran fraco Música O outro cara fez 7.4 e agora vem a onda, eu vou cobrar ele, ele tem vibração, ele é bom de braço, ele fez 140 segundos de largada, milésimo de segundo, isso foi muito bom cara, eu vou voltar pra ele, vou fazer volta aqui, é de louco. Agora a gente vai falar de uma visão G4 versus a Audi S3, doido, vamos ver quem vai levar essa brincadeira aí, cara, a gente vai falar que a Audi tá foda, vai de alta, vamos ver se ele é bom de largada, esse é fato, OutroTS! Outro OTS! Ixi Maria! caramba, mano, a Audi queimou a largada, velho, mas a Audi tava forte, tá puxada daquele jeito, tá muito forte, mas pena que ele teve uma largada, mano, mas tava forte, eu vi aí, mano, ele tem braço assim, mano, ele tem braço assim, mano, tem braço, largou a largada, mano, mas a puxada, eu gostei dele é puxada, o que? Vai pegar o carro lá, né? Não, nem cantou ainda, a minha, é oito zero, quero ver você correr, velho, nem grava, nem grava que eu sou ruim ainda, não, é ruim nada, não sou ruim, a Audi lá, galera, mas a puxada da Audi no setor que pegou em volta, ficou forte, hein? A Audi zona? Meu Deus do céu, queimou a largada? Você queimou? Ele vem mais para cá, ó, a mão aí. A Audi zona? O que você precisa é o treinador, o treinador do treinador, vai ser o nosso mesmo! Será que ele vai pegar o treinador? É seu 010. Eu quero ver esse 010. Quero ver esse 010. Caralho, ele vai ficar ali, ó! É um desafio E você está ansioso pela primeira vez Nesse desafio E eu vou tentar na arrancada pela primeira vez Aqui estou Estou um pouco nervoso É foda, a gente vai errar A gente vai errar E vai fazer pay for o bogue do Zé do Paz São três puxadas Não sabe se é treco puxada É errando que a gente aprende É errando que a gente aprende, o Paxias Estou ansioso, está nervoso Vamos ver se tem braço Ele é o cara que eu falei que eu ia cobrar Vamos cobrar ele Caralho, o que te aconteceu? É louco, mano Vamos tirar um pouquinho para ver o ovo Fala que está vindo ali agora Vamos tirar um pouquinho É louco, cachoeira Eu acho que esse o Fala está forte Está forte Vamos ver se essa coisa vai dar conta Vamos ver se o apesão vai conseguir Ah, louco Vai ter uma briga, hein O Fala Isso está curioso Very bien E sei lá Ele está Ele caralho Então vai Ele está Caralho O vizinho ainda buscou ele, maluco Por pouco, por pouco, mano Agora lá vem a equipe E o meu bom, né, só vai brigar com o cunho Outro cuscão, maluco Putz, os grilos, Rafael O Fusca é todo menino, cara Caramba, mano Esse menino não conseguiu O Fusca é todo menino, caralho O rapaz remetiu o set que é escuro, ó Bom, aquele Fusca tava forte Caralho Vai tomar no cu Os caras não sei porque estavam todos alinhados Os farolos estão mandando parar, por quê? Mas não tá montando Olha o rapaz, tá acontecendo aqui O que aconteceu, patrão Cara, alguma coisa aconteceu, mano O Rafael dele tá muito chateado Muito chateado dele Porque, mano Alguma coisa aconteceu errado Porque não era pra isso acontecer, entendeu? Olha lá, foi emoção Já 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 não ia explicar o que aconteceu aí Entendeu? Porque não era pra dar Vai ter uma disputa muito louca mesmo Agora aqui a gente tá falando De uma M4, moleque doido M4 Contra a S3 Vamos ver quem que vai levar A S3 Vamos ver quem que vai levar a S3 Lá vem a M4 E a Audi S3, cara Vai ter uma briga da hora agora E tô ansioso pra essa briga da hora agora A M4 vs. 1 Ele tá virado Ele tá virado, mano Ele tá virado Ele tá virado Agora vai Agora vai M4 vs. Audi S3, doido Vai ter uma briga da hora agora, hein Vai ter uma briga da hora Vai, né Vamos bater nele agora Teve um trafo O que é que tava pilotando? Puta, esqueci Ae Lá vê Lá vê Lá vê Ae É Lá vê M1 Ae M1 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 Olha o dia que vem, tem barra dos caras, é bonito, mano. Que é louco. Ah, essa daqui é a hora. Uma areia, agora a gente vai ver uma areia. Depois nós vamos tomar uma camisa. Uma areia, onde? Tem que ficar longe. Bora, tá louco. Ah, doido, meu irmão. Puta merda, o que será que aconteceu? Caralho, que merda, mano. Olha, galera, essas coisas acontecem. Não é normal da pista, não é normal. Deu ruim, galera. Deu ruim, deu ruim. Essas coisas acontecem, infelizmente deu ruim hoje. Infelizmente não deu certo. Mas quem sabe na próxima, às vezes é uma regulagem. Entendeu? É isso aí, mano. Era tudo certo. Mas eu estou ansioso mesmo. Eu queria ter visto o maré, eu queria ver se estava andando legalzinho. Isso aqui está aí também para correr. Olha só, a M3, branca, moleque. M3, V8, branca, branca. Nossa, a gente estava trocando ideia lá. Já não? Onde está o senhor para correr hoje? Oi? Onde está o senhor para correr hoje? Ah, sempre, né, cara? Faz 20 anos que eu faço isso, mas é sempre a mesma emoção. Não muda nada. Excelente! Hoje eu vou correr na 8-0. Estou um pouco atrasado na fila aqui, mas vou andar. Excelente! Boa sorte para corrida, hein? Toma cuidado aí. Tá bom, obrigado. Concentração total. E aí, galera, a M3, branca, vai correr também, que eu vou gravar para vocês aí. Não posso deixar de perder essa oportunidade de gravar. A M3, branca, coisa mais linda do mundo. E também não posso perder a oportunidade de gravar. Essa BMW aqui, da mesma forma que eu não posso perder a oportunidade de gravar, essa daqui, essa BMW aqui. É, Miguel, está mexida essa BMW aí? Está mexida? Estágio 2. Estágio 2, só. Estágio 2? E hoje a gente vai ver como é que é esse estágio 2. Está assim onde eu vou correr hoje? Normal. Tranquilo. Tá louco? Está tranquilo assim, caralho? Tranquilão. Vai correr com quem hoje? Não sei não, vem aí, tem que contar. O que vier está bom. O que vier está bom. Está tendo tudo isso aqui. Excelente. Olha o turvão ali, olha. Querendo empurrar a BMW. Vai, vai que você vai tomar um pau. Olha a BMW, a BMW 3 está brincando aí. Linda, 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 linda. Perfeita com o brilho. Tipo assim, ele é pequenininho, bravo, tá ligado? Olha, eu achei muito louco, mano. Caralho, rapizinho, o maluco é bravo. Vamos ver, vamos ver se esse aqui anda mesmo. Caralho, que é forte? Oh, fez 8.1 segundos, caralho. Agora o bagulho vai começar a ferver. Estou confiante em você, parceiro. Vai ser a primeira vez dele. Vai marcar a história da vida dele. Esse vídeo vai no meu canal ainda, né, cara? Vai marcar a história dele, cara. Ele é tão legal, né, mano? O nosso vídeo vai marcar a história de alguém. Lá vem a Mercedes. Primeira vez na vida dele. Mas é a primeira vez. Vamos ver se ele vai se sair muito bem. Eu acredito que ele vai se sair muito bem. Entendeu? E lá vem a Mercedes, a MG, né, cara? E atenção. E aí, cara, porra, ainda fez 8 segundos ainda. Caralho, a Mercedes tá forte. Tá forte, se ele soubesse largar. É a primeira vez dele, porra. A primeira vez tá ótimo. É a primeira vez. Tá ótimo mesmo, cara. Tá ótimo mesmo. Porra, a Mercedes tá indo bem pra caralho. Porra, já de boa, caralho. Deu certo, porra. Fez 8 segundos, porra. Deu 8. 8 segundos e 100 e pouco, mano. Tá bom a primeira vez, caralho. 8 e 1? 8 e 1 e 50 e pouco. Tá bom, caralho, porra. Parabéns, mano. Caralho, tá bom demais, moleque.